A tramóia renderá no balanço final para Joca Bernardo apenas um conto e cem mil réis dos cinco prometidos e a patente de sargento de polícia de Alagoas que termina recusando. Sargento ganha pouco e não tem paradinho definido. Pedro de Cândido, sócio a pulso na empreitada da morte de Lampião, recebe o mesmo valor e aceita a patente de cabo. Morrerá cabo e delegado de polícia, esfaqueado lá mesmo em Piranhas. No ano de 1941. Pedro de Cândido sabia que eu fabricava queijo. Uma vez chegou em casa e me disse que comprava todos os queijos que eu fabricasse. Pudesse guardar que ele comprava tudo. No outro dia lá vem ele atrás de queijo. Eu disse que não tinha. Ele olhou para os queijos que eu ia entregar de encomenda e disse. E aí, cabra safado, de quem são? Respondi que era do juiz de pão de açúcar e que não podia vendê-los. Aí ele disse. Juiz, coisa nenhuma. Eu levo tudo. Fiquei com a raiva. Logo arranjei um jeito de me vingar de Pedro. E descobri que todos os queijos eram para Lampião e seu bando. Aí procurei o sargento Aniceto em Piranhas e disse a ele que não sabia onde estava Lampião, mas que ele apertasse Pedro de Cândido que ele dizia tudo. E assim foi feito. Sargento Aniceto apanha o Vaporeto para Piranhas, onde aproveitaria para visitar a noiva, moça da família Brito, que residia ali, sendo prima da esposa do tenente Bezerra, Cira Brito Bezerra, e filha do prefeito do município, João Corrêa de Brito, o Correinha. Logo ao chegar, inteira-se de que Lampião estaria na Fazenda Capim, próximo de onde passara na véspera. Fica de orelha em pé. No silêncio das dez horas da noite, quando se despedia de João Jacinto, amigo que o visitara, Aniceto se assusta ao ver Joca Bernardo sair das sombras e pedir para lhe falar. O que é que há, Joca? Para você estar por aqui há uma hora dessas. Não há nada não, seu sargento. Queria mesmo era falar com o tenente João Bezerra. Mas já que ele não está aqui, vou dizer para o senhor. Os senhores estão sendo enganados. Os cangaceiros estão bem pertinho da gente. Apertem pedicando. Mas apertem mesmo, que eles botam os senhores em cima do coito do Capitão Lampião. Bem certinho. Ele está comprando muita coisa por grosa e arroba. Tenho certeza que ele está fazendo feira para o bando maior. Venderam barato a cabeça do rei do cangaço. Para que o tenente João Bezerra pudesse faturar os vinte contos de réis das recompensas alardeadas publicamente desde 1930. E tudo tendo partido de mágoas entre compadres. Que não era menor o vínculo social entre Joca e Pedro. Famílias, amigas, por igual. Música E aí Música Música